Por meio de uma live, a diretoria da Marco Polo apresentou a plataforma de soluções BioSafe. Para difundir as inovações, a empresa montou um ônibus para demonstrar as vantagens e benefícios aos clientes e usuários. As soluções atendem as três empresas do grupo, a Marco Polo, Volare e Neobus. O Marco Polo BioSafe desenvolveu inéditas cortinas antimicrobianas. O produto envolve a utilização de um material inteligente de baixa espessura, mais leve que o tecido convencional, que evita a proliferação de fungos e bactérias. Outro diferencial é a facilidade de higienização devido ao seu material básico, um laminado de PVC flexível. A ação obtida pela cortina é devido à ativação contida no material utilizado para sua confecção.